Você foi chamado, é o escolhido Você vai ser vaso, usado por Deus Já começa a prova, Deus tá trabalhando Os seus olhos choram, Deus tá te moldando Deus não dá a prova, que tu não suporta Pois toda vitória tem que ter um preço Deus agita o mar, remove montanhas Deus faz mais que isso para te ajudar Às vezes o barro é muito amassado Pra fazer o vaso como ele quer Passa tudo isso, chega às boas novas Quem te viu no vale vai se admirar Esse é o nosso Deus, Rei do Universo Nada é impossível para o nosso Deus Tudo Ele faz Tudo Ele faz Deus não dá a prova, e tu não suporta Pois toda vitória tem que ter um preço Deus agita o mar, remove montanhas Deus faz mais que isso para te ajudar As vezes o barro é muito amassado Pra fazer um vaso como ele quer Passa tudo isso, chega às boas novas Quem te viu no vale vai se admirar Esse é o nosso Deus, Rei do Universo Nada é impossível para o nosso Deus Tudo Ele faz 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 Tudo Ele faz